Música Esta é uma aula do curso Moc de Arduino sobre eletrônica. Hoje falaremos sobre curto-circuito, circuito básico com fonte, resistor e um LED. Depois de estudarmos um pouco sobre a teoria na última aula, chegou a hora de conhecermos os últimos cuidados com a sua placa, antes de vermos os últimos cuidados com a sua placa. Todo circuito lógico, em qualquer lugar do mundo, por convenção, tem dois polos, positivo e negativo. A corrente sempre flui do positivo para o negativo, se em algum momento você acidentalmente conectar esses dois polos, você estará fazendo um curto circuito. Não haverá resistência no circuito e, portanto, a sua corrente irá tender ao infinito, como mostra a Lei de Ohm. Tome sempre muito cuidado, pois podem provocar reações de dissipação instantânea de energia. Sempre que estiver lidando com fontes e eletricidade, a desligue para mexer no circuito. Algum fio pode encostar acidentalmente na sua placa ou você pode acabar gerando ruídos com a estática do seu corpo e acabar queimando a sua placa. Apesar do Arduino mostrar uma boa margem para esses erros, estamos lidando com os componentes de baixa voltagem e são facilmente queimados. Além disso, a placa Arduino possui algumas características que devem ser respeitadas para não causar problemas. Como por exemplo, cada porta digital do Arduino suporta a corrente máxima de 40 mA. Entretanto, a corrente máxima total que o microcontrolador é capaz de suportar são 200 mA. Ou seja, a soma total das correntes de cada porta utilizada não pode ultrapassar esses 200 mA. É essencial que você tenha esses cuidados para não causar danos para a sua placa. Outro fato importante, jamais declare uma porta como saída e conecte no GND. A saída pode gerar uma voltagem de 5 volts e isso caracteriza um curto circuito, como mencionamos a pouco. Hora do mais interessante, vermos tudo isso na prática. Nesse circuito ligamos um LED e um resistor a uma fonte. Como pode ser visto, o preto está ligado no negativo e o vermelho ligado no positivo da protoboard. Observe que ao trocarmos os resistores, um de maior resistividade por um de média resistividade, você vai notar que a claridade do LED vai diminuir. Ainda é perceptível que a luz está acesa. Se colocarmos um resistor com maior resistividade ainda do que este, não será mais perceptível a luminosidade do LED. Isso se deve pela diminuição da passagem de corrente e, consequentemente, a potência. Neste momento, toda a potência do circuito está sendo consumida pelo resistor. Alguns componentes possuem polaridade, ou seja, possuem uma entrada e uma saída bem definida. É o caso do diodo, que nada mais é que o LED que estamos usando. O LED é um componente do tipo bipolar. Dependendo de como for polarizado, permite ou não a passagem da corrente elétrica e, consequentemente, a geração de luz. Observe, a maneira mais comum de saber o lado correto é pelo tamanho da perna do LED, o maior sempre representa o positivo, ou pelo chanfre que marca o lado negativo do LED. Essa placa na qual estão conectados os componentes e a fonte é chamada de protoboard. Importantíssima para quem está iniciando na eletrônica, pois facilita a montagem de diversos circuitos eletrônicos pela sua vantagem de não ser necessário soldar componentes. As ligações são feitas da seguinte forma. Este ponto, entre essas linhas, conecta a alimentação. Aqui temos o lado positivo e o lado negativo da fonte, que se estende por todo esse caminho. Aqui no meio são onde são feitas as conexões. Uma conexão é gerada sempre por linha e é dividida por essa parte central. Aqui todos os componentes estão em curto, ou seja, estão todos conectados entre si em todas as partes da placa. Agora estamos utilizando a fonte de 5V do Arduino. Mas como saber uma tensão e corrente em um determinado ponto de um circuito? Simples, com o uso de um multímetro. Uma ferramenta de precisão usada para fazer medições elétricas. Ele foi criado com a função de unir vários instrumentos em um só. Muito utilizado na detecção de possíveis problemas pela sua usabilidade simples. Basta conectar estes cavos nos lugares corretos e teremos as medidas determinadas. A primeira medida que vamos retirar do circuito com o multímetro é a de tensão elétrica. Basta escolher no multímetro a medida correta, no caso a tensão em volts. Escolher a escala e utilizar as duas pontas do multímetro em paralelo com o lugar que você deseja saber a tensão. O multímetro nos mostra 4.5V neste circuito. A alimentação é de 5V, mas é normal que tenha uma pequena margem de erro no circuito. A segunda medida que vamos retirar do circuito é a medida de resistência elétrica do resistor que estamos utilizando. Para isso devemos trocar de volts para 11. Escolher a escala correta. Retirar o resistor do circuito. E utilizar as pontas do multímetro nas extremidades do resistor. O multímetro nos indica 98.5 Ohms de resistência. A terceira e última medida que vamos retirar do circuito é a de corrente elétrica. Importante observarmos que o multímetro possui 4 entradas para estes cabos. O cabo preto sempre será conectado no COM, GND ou GND. O cabo vermelho pode ser conectado nessa extremidade onde vai ser medido tensão e resistência apenas. Se desejarmos medir corrente, utilizaremos esta entrada. Onde indica uma corrente de miliamperes. Para correntes mais elevadas é utilizado esta entrada. Observe que agora o circuito está em aberto. Porque para fazermos esta medida, nós necessitamos que as extremidades do multímetro estejam em série com o lugar que queremos tirar a medida. Conectando as extremidades e fechando o circuito, nós temos 19 miliamperes. Conectando as extremidades. Conectando as extremidades. Conectando as extremidades. Deico.